Após a sessão, estou aqui conosco com o governador Diorio Diniz, que foi um coautor também do projeto da causa animal. E agora é fiscalizar esses maus-tratos que vêm aqui em Pacífica acontecendo. Isso mesmo, Alex. Boa noite a todos que estão acompanhando de casa o programa da TV Pacífica. Passou hoje na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Edson, que eu também subscrevi. E na minha campanha foi uma pauta que foi solicitada pela população, que foi a causa animal. E eu já estava me planejando, encurtando vínculos com o vereador, que já defendia a causa animal, para conhecer um pouco do trabalho e trazer para o nosso município. Mas o vereador Edson trouxe o projeto, eu me interessei, subscrevi também para dar mais força a esse projeto e dar força a essa causa, que é a proteção animal do nosso município. E sobre esse projeto que não foi aprovado, que vai ter que ser desmembrado, segundo informações, o que você tem a falar sobre isso? Esse projeto é um projeto que veio do executivo para cá, que é reorganização administrativa. É um projeto que vem para a criação de três novas secretarias do nosso município e também a reajuste salarial de alguns cargos. E aí foi solicitado por alguns vereadores que seja desmembrado esse projeto, que venha a dois projetos, porque ele não concorda com alguns artigos que veio naquele projeto. Você acompanha aí o embate entre os vereadores, mas tudo em pro do povo. A lei 454, ela vai justamente mudar nessa questão de reestruturação das secretarias, ok? Ok, criação de três novas secretarias. Sim, isso. A lei 454. Isso. A lei 377, ela trata de reajuste pessoal e salarial. E a 438 também trata de reajuste pessoal e salarial. Isso. Entendeu? Então, eu concordo em dois artigos daquele, não concordo em outro. E aí, como é que a gente faz? Faz o seguinte. Por isso que eu pedi para desmembrar a vez. Então, você não vai concordar em outro projeto, você vai pedir, então? Não, eu entendo, entenda. Eu concordo em dois artigos que tenho feito o projeto. E em outro artigo eu não concordo. E aí, por isso que eu pedi, eu desmembrar a vez. Não, não concordo lá. Você não concorda com um artigo, com os artigos lá, do projeto. Ou seja, você quer ter um desmento. E tem dois separados. O da generalização, que é as três centenas vezes, e o tamanho do salarial, ou seja, aí você não vai votar em um, vai votar no outro. A favor. É isso aí? É isso aí? É isso aí, sim. Sim, entendeu? Entendeu?